Em geral, boas práticas agrícolas são aliadas dos agricultores que pretendem aumentar sua produtividade. Mas cada vez mais elas deixam de ser uma opção e passam a ser uma necessidade. No sul do estado, que sofreu com a estiagem, em Capão do Leão, uma família de agricultores é um exemplo de como as boas práticas aplicadas ao manejo do solo podem diminuir perdas na agricultura e na pecuária. Muitas nuvens, mas pouca chuva. A estiagem, nesse verão, prejudicou a safra e o desenvolvimento de rebanhos da maior parte dos produtores do sul do estado. Nessa região, por exemplo, não chove regularmente há quatro meses. Mas, aqui na localidade de Figueirinhas, em Capão do Leão, uma família sentiu menos os efeitos desse fenômeno. A família Placosta vive há mais de 60 anos na propriedade e trabalha desde o início com produção de milho e bovinocultura de leite. Para essa safra, foram semeados 30 hectares de milho e, pela primeira vez, 20 hectares de soja, com uma tentativa de implantar a prática de rotação de culturas na produção. Quis fazer uma rotação de cultura com uma leguminosa. Então, eu quero desfrutar alguma coisa que a natureza pode me oferecer de graça, simplesmente com esse manejo. Pensando tanto na parte financeira, claro que também, mas sim numa parte de manejo de solo. Além da soja, outra novidade para esse ano é a implantação de pastagem perene. A gente já tem, já está iniciando numa parte de pastagem perene com a grama Giggs, justamente para os dias que está chovendo. A pastagem perene, a parte de baixar custos da implantação, que a pastagem anual todos os anos tem que ser plantada. A pastagem perene, sendo bem manejada, vai durar uns 10 anos. E justamente para aguentar piso de animais nos dias chuvosos. Mas a preocupação da família de agricultores com o solo é de longa data. Começou há mais ou menos 60 anos atrás, tempo do meu pai e meu irmão. Depois eu continuei. A gente sempre caprichou muito na consacervação do solo, porque o importante para uma propriedade, em primeira mão, é o solo. Claro, começou pequenininha, né? E a gente foi lutando e foi aumentando. O carro-chefe sempre foi pecuária de leite, mas a gente sempre plantou milho para fazer ração para o gado. A aveia, a cerveja se plantou muito também, ainda tem alguma coisa de trevo branco, que é uma leguminose. Então, sempre foi essa situação de pecuária e agricultura. Além da integração lavoura-pecuária, há pelo menos 30 anos, a família trabalha com outras duas boas práticas agrícolas. A gente começou com o plantio direto, isso já também faz bastante tempo. E esse plantio direto, a gente continuou com ele sempre e cada vez a gente quer implantar melhor o plantio direto. Na conservação de solo, eu posso te mostrar aqui, tem um terraço aqui. A gente, há 40 anos, a gente começou com as curvas de níveis. Então, essas curvas de níveis foram feitas estrategicamente para tirar o excesso da água da lavoura, quando chove demais, e colocar essa água dentro dos reservatórios. Aqui eu tenho um reservatório aqui embaixo que pega aí 4 hectares dessa lavoura. E tem outro lá em cima, outro açude, que pega também com as curvas de níveis umas 2 hectares. Então, isso aí foi feito estratégico e bons resultados que tem dado até agora. E nesse verão, essa técnica de terraceamento em desnível, conhecida como curvas de nível, foi fundamental para a produção dos placosta, principalmente a de bovinos. Com a seca prolongada que atingiu o estado, a água também foi um problema no local. Mas, graças ao armazenamento obtido através das curvas, a família sofreu perdas menores do que a média dos produtores da região. O sistema de terraceamento na propriedade, como também vocês viram nas imagens anteriores, mostrando agora nessas duas áreas aqui, nas lavouras de soja e na lavoura de milho, vocês estão vendo pelo posicionamento do Pedro e do mais do Alexandre ao fundo, justamente onde cruzam os terraceamentos. Esse terraço, ele é em desnível, coleta a água dessas lavouras aqui e mais das lavouras de milho e direciona essas águas em excesso para o sistema aqui de açudagens da propriedade rural, justamente para aproveitar essa água em excesso. Da mesma forma, vocês podem observar essa estrada, é uma estrada interna, trafegabilidade de máquinas, né? Onde, lá onde está o Pedro e mais onde está o Alexandre também, justamente tem umas lombadas ali para permitir a continuidade desse terraço. A propriedade rural está muito bem servida dessas práticas que a gente preconiza que todas as famílias rurais que estão na atividade da agricultura e da pecuária têm que ter. Porque através dessas boas práticas, nós conseguimos minimizar os impactos que nós estamos vendo hoje aqui também nessa propriedade, mas não de forma tão intensa, que são esses impactos da grande estiagem que a gente está atravessando aqui. A estiagem, a gente vai ter alguma perca na lavoura, mas não tanto quanto não fosse usado esse manejo de conservação do solo, das curvas de nível. Então, isso aí é um jeito do produtor se preservar dos intempéries do tempo e continuar deixando a sua propriedade, o seu solo cada vez melhor. Tchau, tchau.